Não tem como, não esquece, esquece, isso é tudo, fala Vinicinho, e aí, vai ter muita polêmica hoje, fala aí o Vinicinho, vai ter muita polêmica hoje, vou pensar no caso de vocês. Vambora, vambora, vamos começar mais um vídeo pra vocês, fala Vinicinho, como o senhor está? Belezinha, rapaziada, hoje é um vídeo que vocês vão gostar bastante, estamos em São Paulo, rapaziada, estamos em São Paulo e hoje é dia de podcast. Isso aí, a gente veio pra São Paulo pra gravar o novo podcast das gêmeas, os Dolls Cats. Dolls Cats. Doll Cats. E hoje a gente vai reencontrar com elas depois de muito tempo, galera, que a gente não fica junto, tem um tempo passo que a gente não se encontra. Tem um bom tempo que a gente não se encontra e vocês vivem perguntando pra gente quando a gente vai encontrar com elas de novo, se a gente vai encontrar com elas de novo e hoje é o dia desse reencontro, então fiquem ligadinhos, acompanhem o vídeo inteiro aqui do canal. Hoje a gente vai fazer um vlogzão do nosso dia pra vocês, então a gente vai gravar almoçando junto com elas, indo no podcast, nosso dia inteiro pra vocês. Isso aí, e a gente vai passar o dia inteiro, Zoio, caraca, tô difícil de falar hoje, hein? Tá difícil hoje. E hoje a gente vai passar o dia inteiro juntos, então acompanhem, elas estão no mesmo hotel que a gente, a gente vai encontrar com elas agora. E é isso, rapaziada, vamos mostrar esse reencontro pra vocês. Quero saber se vocês assistiram Crush de Verão, rapaziada. A série aqui do canal dos irmãos, inscreveu, uma série irada, muito maneira. Nossa, tá linda, rapaziada, tá tudo muito maneiro. Então, aqui ó, só os episódios aqui embaixo, o filme tá aqui em cima, em destaque pra vocês. Então assistam e acompanhem esse dia com a gente, que vocês vão gostar bastante desse reencontro e vai ser muito maneiro. São exatamente... Meio dia e vinte, a gente tá atrasado, a gente comandou com elas. Meio dia e meia lá embaixo, então vamos correr, vamos descer, terminar de se arrumar aqui e partir pra encontrar com elas, que o dia hoje vai ser corrido. Vai ser muito maneiro pra vocês e pra gente. Então acompanha, família, acompanha. Vambora. Estamos prontos. Ó, fala, Vinicinhos. Prontos. Que isso. Bonitinho, tu, hein? Tô bonitinho. E ó, quem já apareceu aqui, fala aí, tia. Tava com saudade da gente. Lógico, né? Tava. Tava com saudade só da tia e do tio. Da gêmezão, não. Mas elas são chatinhas mesmo, né? Não, chatinhas. Eu gosto muito delas não, tia. Estamos preparados pra hoje? Hoje vai dar bom, vai dar bom. Os palos que vão arrastar a gente aí... Vai dar... O tio aí, fala, tio. Fala aí. Ó, olha lá o estilo. Todo diazinho. Cara, gente. Ó, chato. Tava pensando que ele é menininho agora. É, pô. Dezoito anos, tia. Dezoito anos. Ele esquece. Não sei o que elas vão perguntar hoje. Olha, eu não sei o que elas vão perguntar hoje. Vocês se preparam. Ah, é? Que o bicho vai pegar. Nossa. Nossa, então. Então... Vai pegar. Aí, Gabriel. Então tem que se preparar, amor. Tem que se preparar, porque... É, vai ser complicado. Não, falaram assim pra gente. Ô, corre aí que elas já estão aqui embaixo. Bora, vocês estão atrasados. Já estão prontas, já. Cadê elas? Cadê elas? Não estão aqui. Chegamos antes delas. Estão ficando esperando agora. Chegamos onde vamos gravar o podcast. Olha quem tá aí, ó. Compromissada. Ela tá... Negócios, negócios, negócios. Eu quero que eu olhe realmente. Tô ligado pra minha assessora pra resolver B.O. Uh, B.O. 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 Fala, Braba. Como é que a senhora está? Tudo bem? Ela tava com saudade de mim, galera. Tá. Ô, Nini, Nini. Tava com saudade, Otávio. E aí, como está a vida? Cara, é muita preocupação. Tem anos que você não aparece aqui no canal. Anos. Faz anos que eu não apareço. Tem anos que você não aparece. Caraca, que saudade. Eu apareço direto nesse canal. Oi, gente. Dá um oi pra galera. Bora? Vamos almoçar. Fome, Maré. E é isso. E a garota ainda tá lá, ó. A garota já está vendo B.O. Ah, começou. Começou a exploração. Mano, isso... Gente, desde que a gente se conheceu, eles sempre pegam a minha bolsa e vão continuar. Mano, se eu fosse, tu não levava mais não, cara. Não, é. Só fazer lavar o vídeo. Acabou, mano. Assim que eu cortei aqui, eu já dou a bolsa pra ela já. Se eu fosse, tu não levava não, mano. Ó, a Nicole falou que a bolsa dela tá com... Não, tem muita coisa, velho. Tem perfume, tem remédio, tem desodorante. É bom, é importante. Desodorante e perfume é importante pra você. Passa de dente e o que mais tem? Várias coisinhas, carregador. É, desodorante e perfume é importante pra você. Tem pré-prêmio também. Ah, meu, aqui você fez o seu olho aí, Gabriel. Hã? Gabriel, você aconteceu? É, tomei um suco. Ele usou a lente. Muito beijão na boca, né? Tudo é ver, tudo é ver. E o meu pai faz isso tudo que eu trouxe. Ah, tá beijão na boca, entendeu? Entendi. Aí você faz o seguinte, um meu, um dela, ou faz um andando. Vamos almoçar, vamos. Bora, bora. Apô tudinho? Amei tudinho. Papô tudinho. Papô tudinho? Tudinho. Papô tudinho? Papô tudinho? A gente tá fazendo academia, agora eu tenho que me alimentar mesmo. A Nicole vai comprar um pratinho assim, ó. Não, eu falei que é isso, vai comer tudo isso? Tudo, só um pouquinho de arroz, um pouquinho de estergonói. E comeram tudinho. Bom, alimentados agora, né? Bora do podcast. Bora do podcast. E agora a gente vai fazer uma transição agora aqui, ó. Vou balançar em vocês dois. A gente vai cair direto no estúdio do podcast. Vai. Ó, chegamos. Que isso, o estúdio delas. Que isso, o estúdiozinho. Ó, rapaziada, não tem como. Dá os guests. Os guests, filho. Isso é tudo. Fala, Cíntio. E aí, vai ter muita polêmica hoje? Fala aí, ô, bonitinha. Vai ter muita polêmica hoje? Vou pensar no caso de vocês. Vou pegar leve, vou pegar leve. Vou, vou meter as fotos agora, se não pode estar aqui, não. Vou fazer as fotos, né? Podcast. Fala, rapaziada. Fala aí, fala aí. Tropinha toda aí. 100% preparados. Vocês estão preparados para o melhor podcast delas? Eu quero ver, hein? Preparamos para o melhor podcast. Hoje é o dia. O melhor podcast vai ser o nosso. É. Top 1. Top 1 dos podcasts delas. É que a equipe de pauta pesquisou a vida inteira. É? Eu tô ferrado. Ó, presentinho, recebendo mimos. Vamos ver, vamos ver o que vai ter aqui dentro. Ah, nossa. Ó, copinho? Isso aí. Aí, Gabriel. Vai colocar lá no quarto. Troféuzinho da Dolls Cash. Gente, eu dei um troféu para os outros, que o troféu é muito caro. O copo aí é só um troféu. Aí já era um troféu, gente. Fui de um carro. Esse aqui é o convite que eu não vou abrir agora, porque tem endereço, essas coisas aqui. Caraca aí, copinho maneiro, tá? Ó, você é o nosso convidado, senhora. Que isso. Queria agradecer a toda a família. Muito obrigado. Esse prêmio aqui é muito importante pra mim. Tem entregado só o copo. Tem entregado só o copo. Muito bom, muito bom. Gostei. Muito obrigado, muito obrigado, senhorita. Tá bom. Fizeram bastante obrigação dela, né? Aí, o Gip, saiu o episódio, vocês podem já postar um story falando. Gente, ó, saiu. Saiu, rapaziada. Muito bom. Vamos lá ver o seu podcast comigo. Vamos lá, se inscrever, compartilhar. Vou botar lá no quarto. Gostei, gostei. Expulsaram a gente lá de dentro? Por quê? Estão batendo pauta? A gente não pode saber. É aí, elas estão lá dentro agora. O que elas estão aprontando aí? Elas estão vendo alguma coisa pra gente aí, Vinicis. Estão aprontando alguma coisa aí. Falaram pra ser polêmico, que eu não sei o quê. Estão aprontando aí, expulsaram a gente lá de dentro. Aí, tá todo mundo aí, ó, esperando elas terminarem de ver o que que a gente vai gravar. E a gente vai ficar aqui esperando. Vambora. Não sei o que está vindo por aí, rapaziada. Vamos ver o que elas estão aprontando. É, rapaziada, acabamos, falei Vinicis. Acabamos, né? Finalizamos. Arrastei tudo que eu podia arrastar. Mano, que podcast polêmico. Fala tudo, mano. Não quero, velho. Eles me queimaram no meu podcast. Mano, a gente... E aí, a gente vai lá se inscrever no podcast. A gente vai lá se inscrever no podcast. E a gente botou elas. Elas. Pra ficarem aqui na saia justa. Infelizmente. E, mano, eu posso te dizer que acho que vai ser um dos melhores podcasts que elas já gravaram. Confia, confia. E já sai nosso? E já sai nosso? Não sei. A gente não sabe. Mas se você for lá, me inscrever já no canal, entendeu? É, se inscrever já no canal, já. Então fica ligadinho, acho que, mano, ficou muito maneiro. Um breve site. O sininho, um like e um breve site. É isso. Agora a gente vai gravar alguns chique-toquezinhos. A gente vai gravar algumas coisinhas pra vocês. E é isso, né, bebês? Vai sair também, gente. Vai tudo sair. Já é pouco dele. Tudo sair, tudo sair. Já fiquei gato. É o quê? Ah, agora esse cabelinho aí, preciso diferenciar. Nossa, mas ficou bem rosinha, viu? Ó, tá bem rosinha agora o cabelinho delas. Você é a última? Então você vai falar a sua frase e já vai fazer o reverso. Você vai ser a última, sabe? Então, ó, eu vou chegar aqui. Meninas, a gente podia fazer um vídeo de reverso, né? Aí você fala... O que é isso? O que é isso? Mas não, mas você vai ser a última. Sim. Ah, você vai ser a última? Tá, mas o que é isso? Meninas, a gente podia fazer um vídeo de reverso, né? Tá, mas o que é isso? Vamos. Aí vai, já tem que fazer, entendeu? Finalizando as gravações. Fala, braba. Ah, velho, eu quero falar com ninguém. Eu já falei tanto hoje. Não vou falar com ninguém antes com ninguém na frente das câmeras. Fala comigo. Fala com vocês. Não aguentam mais, não aguentam mais gravar. Nossa, gravamos bastante. O clichêzinho tá aí também. Fizemos aí os melhores reversos da internet. O reverso e as melhores dancinhas. Não, a gente fez o vídeo de dancinha que ficou... Mano. Não, coloca um pouquinho da dança aí. E agora coloca o reverso também. O melhor, o melhor. Rapaziada, agora vamos comer que eu tô cheio de fome. Prazer, amuzão, papai. Valeu, mano. É nóis. Vamos comer, rapaziada. Tô com muita fome. E agora vamos jantar. Vocês acompanharam tudo aí hoje, né, mano? Mó doideira. Almoçando agora, vídeo. Ah, o carro tá ali? Bora, então. Valeu, valeu. É, rapaziada, finalizando. Todo mundo cansadão aí. Fala, trocinha. Nossa, cansado demais. Acabou de chegar do restaurante. Todo mundo morto. De diazão de podcast. Hoje tanto comer, né, na verdade. Aí a gente comeu, hein, tio. A gente comeu. Muito bom, né? Não, essas daqui, mano, amassaram. Essas aí amassaram. Falei, mano. Número dois ouvintes de codorna e acabou. Esse foi o jantar dela. Mas quando isso a gente amassando. Vai fora no zero e você vai lá pra mim. E aí, rapaziada, finalizando aqui. Beijo, 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 beijo. Se inscreve no canal, valeu, falou. Pronto, agora deixamos ela já no andar delas. Só sobrou nós dois, Vinicent. Só. Vamos dormir? Vamos. Rapaziada, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, já deixa o like aqui embaixo. Se inscreve no canal. Faz maracone, mãos inscribem. Vem de novo todos os dias. É seis horas da tarde. E aí, rapaziada? Que susto. E aí, rapaziada? Espero que vocês tenham gostado desse reencontro aí. É isso. Foi muito maneiro. Foi incrível. Foi incrível demais, né, Vinicent? E é isso. Vamos ver se vai ter mais encontros desse. E amanhã, voltamos para o Rio de Janeiro depois de dez dias. Mano, o vídeo de amanhã tá muito maneiro. É com as gêmeas também. A gente gravou com elas. E, mano, tá muito polêmico. A gente revelando algumas coisas. É, a gente revelou algumas coisas pra vocês. Então, fiquem ligadinhos no vídeo de amanhã. E aí, irmão, tomu o Rio de Janeiro.